E aí galera, vou postar para vocês aqui uma versão aqui do skin Trevor que fizeram, Trevor de GTA 5 para GTA 4 San Andreas, é um skin que não é tão fiel assim como vocês podem ver, foi apenas montado para GTA San Andreas esse skin dele aqui, mas alguém pode precisar para fazer alguma coisa aí, zoeira, então vou postar também aqui vou colocar aí como Travel V1, que é a primeira versão, tem mais outro dele aí, então vocês podem estar escolhendo ou baixando os dois, tanto faz, eu vou colocar aí no meu blog, esse skin tá bacana, quem quiser tá aí ó, skin de Trevor bom 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 O que é isso? O que é isso? E é isso aí galera Quem quiser esse skin pra fazer alguma coisa aí no seu GTA Pode tá baixando aí De boa aí Eu vou colocar ele assim mesmo aí De qualquer jeito aí Ele tá meio feinho Mas eu vou colocar Eu vou colocar o que é isso aí Agora eu vou colocar o que é isso aí 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 Don't test me 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 Beleza então galera Então fui Beleza então